Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje, estamos aqui com um antes e depois do filme, Matilda. Matilda é um filme de comédia e fantasia de 1996 dirigido por Dani DeVito, que fez muito sucesso no início da década. O filme é sobre uma jovem menina chamada Matilda, que desenvolve habilidades psicocinéticas e as usa para lidar com sua arrogante família e a diretora opressiva da sua escola. Com toda certeza, Matilda fez parte da juventude de muitos brasileiros. Comente quantos anos você tinha na época que assistiu. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos ver agora como estão alguns dos atores que fizeram muito sucesso no filme. Mara Wilson Dani de Vitor Reia Perma Ember Davids Paul Heubens Paul Heubens Se você quer uma solução definitiva para emagrecer e conquistar o corpo e a barriga dos seus sonhos, sem passar fome e sem gastar horas na academia, de forma rápida e saudável seguindo uma reeducação alimentar simples, acesse o site que está na descrição e fixado nos comentários. Aproveite antes que saia do ar. Continuando o nosso conteúdo Pan Ferris Kiamida Vael Jimmy Kars Brian Levinson Jaqueline Seiger Jean Sepeglie Howard Kira Spencer Cook Marion Dugan Comente aqui abaixo se você lembrou de algum personagem Não esquece de dar o seu like e se inscrever para fortalecer o canal Um grande abraço e até mais Até poruir o seu like e se inscrever nesta gravá-se Eu vou deixar oha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.